Música O que nós tínhamos antigamente na Polícia Militar como porta de entrada era o CFSD, curso de formação de soldados, em que girava em torno de 1.300 horas-aulas. Hoje, essa nomenclatura mudou para CFP, curso de formação de praças, onde esses jovens entram na graduação de soldados, entram como alunos e depois são títulos como soldados. Só que esse curso de dar direito, aqui eles saiam até terceiro sargento. E a carga horária que antes era de 1.300 horas-aulas, passou para 2.132 horas-aulas. Então foi um ganho muito expressivo na questão da qualidade, do aprendizado. A gente tem mais tempo de trabalhar esse aluno. São três módulos. Nós tivemos um primeiro, que a gente fala, é aquela parte básica, onde eles vão se habituar na caserna, vão ter alguns contatos. A vida deles praticamente muda, né, da água para o vinho. Já no segundo módulo, não. Ele é mais específico, onde eles têm o contato com diversas disciplinas da área do direito. Tem direito civil, direito penal, direito constitucional, direito processual, direitos humanos, que se bate muito, policiamento comunitário, armamento, munição e tiro. E é interessante a gente falar, porque há tempos atrás, né, em épocas remotas, quando a gente falava em armamento, munição e tiro, praticamente era a tônica dos cursos. Armamento, munição e tiro e abordagem policial. Hoje se dá uma ênfase muito grande para isso, mas principalmente as pastas dos direitos. Pois hoje eu te garanto isso de carteira, que esse nosso policial está mais bem preparado do que a outrora. Eu, como cidadã, eu vi a polícia como uma forma de ajudar a sociedade. A polícia precisa que a gente se prontifique. E aqui, dentro do curso de formação, nós temos todo o aparato para poder ter esse... poder exercitar o nosso dever, para poder ajudar a sociedade. No decorrer da vida, eu já venho no curso superior já, e assim a gente vê as dificuldades que a gente vem enfrentando, essa crise, e acaba abrindo portas e concursos. Nós já estamos preparados, a sociedade vai receber policiais militares que estão prontos, que estão treinados, estão a pronto emprego para o que a instituição precisar da gente. Fala!